Fina grande, veio com o carro ali todo bonitinho, chegou, começou a fazer um furto ali, um furto aqui, começou a acumular um monte de carne de chá que ali no porta-mala, um monte de produto de casa, de limpeza, foi lá, começou a fazer tudo, achou que ninguém ia pegar? A polícia foi lá e já pegou. É, o Michel Andrade tava com exclusividade no momento em que aconteceu a prisão ali, ó, quando o cara pegou ali, ó, foi algemado, a gente tava mostrando tudo pra você, aconteceu em Santa Rita, a informação que um grupo de quatro pessoas que seriam de Campina Grande foram levadas pra uma delegacia junto com um carro. O carro tava cheio de mercadoria. O Michel Andrade acompanhou e pôde ver ali junto com a gente, com exclusividade, o momento em que o motorista do carro, que as outras três pessoas estão foragidas, o motorista do carro foi ali, ó, algemado. Pegaram ele, achou que não ia pegar? No momento em que a polícia viu o carro lá. O Michel tem mais informação. Alô, Michel, conta pra gente, cuida, cuida! Olha, olha aí, o momento em que o motorista do carro foi algemado, foi detido pela polícia. Achou que ninguém ia pegar? É isso mesmo, é? O porta-malas do carro cheio de produtos. Alô, Michel, conta pra gente! Nosso repórter Michel Andrade, no momento da prisão do motorista do carro, a gente mostra com exclusividade o que tá acontecendo nesse momento em Santa Rita. Um grupo de assaltantes, o pessoal veio de Campina Grande, achando que tava tudo bem, tava tudo certo. Pode levar! Vamos encher ali o porta-malas do carro de produto, ninguém vai perceber. Só que a polícia já tava ligada, e aí já tinha a ideia de que o carro tava ali nas proximidades. Alô, Michel, conta tudo! Furto no supermercado aqui de Santa Rita, e aqui na mala tá todo o material, ó, que os policiais estão retirando da mala de onde o carro estava, para levar para a cesta. Deixa eu ver se ele quer falar, a gente não tá mostrando sua imagem não, não precisa mostrar a imagem dele não, vamos... Você quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não quer falar nada, ele não quer dizer, mas a informação é que ele era o condutor do veículo, né? E o alimento tá sendo agora colocado dentro de um saco, para ser levado para a cesta DD. Todo o material vai ser encaminhado pra lá, ó, ele tá sendo agora saindo aqui. Você não quer falar nada com a gente? Não, não, quer dizer não. Você era só o motorista? Só, senhor. Você sabia dessa situação, não? Não, senhor. Sabia não, né? Não. Você já foi preso, já? Foi preso alguma vez? Bom, na hora que eu perguntei se ele foi preso, ele permaneceu calado, não quis dizer se já foi preso. Mas é isso, tá sendo colocado agora dentro da VTR, né? E vai ser levado para a cesta DD. Perguntei a ele aqui, já foi preso e tal. Ele disse que não sabia de nada, né? Diz que era o motorista apenas, estava fazendo a condução, né? Das outras pessoas. Ó, vem cá, vem cá, Valfredo. Tem mais dois aqui, ó, nessa viatura aqui da Força Tática do 7º Batalhão, que realizou aí essa prisão importante. Tem mais dois aqui dentro dessa viatura, os dois estão aqui. E também vão ser levados para a cesta DD. Tá aí todo o material agora sendo levado, né? Encaminhado pra lá. A polícia fez aí as diligências, foi lá no mercadinho onde aconteceu o furto, né? Confirmou com as imagens. Quando o gerente mostrou as imagens, aí os policiais conseguiram confirmar a informação e bateu. E outra informação que a gente precisa trazer é que, segundo aí, eles já têm passagem criminal na polícia. Então, assim, já são conhecidos da criminalidade. E agora é aguardar aí, vão ser levados. O delegado vai apegar o caso agora, né? Para fazer a oitiva. Com certeza aí vai ouvir todos eles. Deve ouvir tanto o condutor que está nessa viatura, como também os outros dois que estão na viatura, na Dust aqui, da Força Tática. Então é isso. A gente não sabe também, é bom a gente relatar aqui, o que é que esse carro estava fazendo aqui perto de uma lotérica, né? Será que eles estavam fazendo um estudo aqui nesse local? Será que eles iam fazer alguma parada nessa lotérica, como a gente diz no ditado popular, né? Armas não foram encontradas, não tem arma no carro. Mas possa ser que, né? Eles estivessem aqui, uma outra pessoa poderia trazer uma arma de fogo e eles pudessem. A gente está dando aqui uma hipótese, né? Que eles pudessem aí tentar fazer algo contra a lotérica. Mas é apenas suposição. Mas o fato em si é de que o furto foi confirmado. Inclusive, há mais objetos aqui, os policiais fazendo, ó. Olha aqui, ó. Objetos. Mais objetos de furto, né? Que foi encontrado dentro do carro, desse Etios de Copreta. Lembrando que os quatro são de Campina Grande. Só que aqui comigo existem apenas três. Três estão aqui, né? Que estão no carro aqui. Um, dois na Dust. E o outro, que é o condutor, está aqui na caminhonete do 7º Batalhão. Sendo levado agora para a 6ª DD. E a gente mostrando pra você aqui, né? Essas informações. O material, mais material também que foi encontrado. Vai sendo levado, né? O pessoal do 7º Batalhão aí que realizou e identificou este carro. E conseguiu aí, de forma rápida, né? Não deixar que toda essa situação acontecesse. Então é isso. Agora, todos eles estão sendo levados agora para a 6ª DD. E a gente está acompanhando aqui pra vocês. Trazendo essas informações. Tá bom? Eu volto com vocês aí nos estúdios. Eu deixo com as imagens aí pra vocês acompanhar a saída dos suspeitos agora que vão ser levados para a 6ª DD. Obrigado, meu amigo Michel Andrade. Michel Andrade com exclusividade. A melhor equipe de repórteres do Brasil. Olha o carro aí saindo, ó. Olha o carro aí saindo, ó. A polícia já levando 3 dos 4 suspeitos. E a gente, claro, mostrando com exclusividade pra você. E, claro, a gente vai continuar acompanhando esse caso. O Michel tá indo pra delegacia. Vai acompanhar tudo junto com a gente. A gente mostra tudo pra você aqui no Povo na TV. O pessoal já tinha passagem pela polícia, vem de Campina Grande e acha que vai ficar por isso mesmo. A gente entende que a situação não tá fácil pra ninguém. Mas você chegar no supermercado e praticar alguns roubos, isso aí não justifica. Nada justifica isso e eles vão ter agora que se explicar à polícia. Por falar em roubo, vem aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se você tivesse...